Agora aquele momento pra gente customizar roupas, uma ideia sustentável, oportunidade pra você criar novas peças e reaproveitar aquela peça que não teria mais uso, né? Quem nos ensina hoje é a professora de arte, Thalita Malka, e ela está aqui pela primeira vez, Thalita, não. Segunda vez. Segunda, porque ali tá escrito, olha lá, lá. Ah, não é. Tá escrito assim, pela primeira vez, mas não é, não. Já vim fazer toalha aqui. Eu sei, eu lembro. Ainda bem. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Agora vamos lá, entender como é que é isso. Isso. A gente pega uma roupa que a gente não usaria mais. Isso, ou alguma roupa que manchou, né? Tem um furinho. Às vezes puxou um fio, fez um furo e vai transformar. Isso, vamos transformar. Vamos começar por onde? Vamos transformar a peça mais fácil. Quem não tem habilidade, vamos dizer assim. Tá. O que vai fazer então? A gente pegou uma blusa que era de frio, uma malha que não desfia, apenas cortamos as mangas na altura que você deseja, e aí nós vamos ter as polainas, que são aquelas ali. Olha que legal. Espera aí. Cadê a bota, meninos? Pega a bota lá. Vai pra academia, né? Quem tem aquele friozinho lá. Você pega a manga da sua malha e veste ali na sua bota, coloca no tênis e faz uma polaina, que fica super charmoso. Isso. Na bota, inclusive, dá uma cara nova, né? Isso, pode até reaproveitar. Tá na moda, né? Essa mantinha. Fica charmosíssimo. Exatamente. Olha lá. Aí nós temos a segunda ideia, que é, vamos dizer assim, era uma blusinha também, tipo um cropped comprido, e aí nós cortamos e fizemos as meias. Essas meias? Isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente sabe que se pode cortar ou não a malha, hein? É, alguns tipos de malha, por exemplo, quando elas são mais fechadinhas, elas não têm problema de cortar, que elas não vão desfiar. Tá vendo que a trama dela, ela é mais fechada? Sim. Essa daqui, por exemplo, ela já desfia. Então, o que que acontece? A gente pegou e costurou, mas quem não tiver habilidade com costura, pode colar. Ah, você costurou. Isso, vamos desvirar? Peraí, aqui você colou? Não, aqui foi costurado, mas pode ser colado com a cola universal. Olha, apenas cola. Olha que legal, show. Basta colar com a cola universal, aí a gente desvira. Aí você fez uma meia. Isso, colocou um pompomzinho pra ficar bonitinho, né? Peraí, deixa eu tirar esse adesivo daqui, colado na parede pra mostrar, mas fica bonitinho. Aí pra pessoa dormir, quem tem costume assim, ai, tem o pé muito frio, né? Ai, não, só pra dormir, mas tá um charme essa meia também. Olha aqui, que graça, gente, com pompomzinho. Quer ver? O Sidney trouxe aqui pra gente vestir a bota. Olha como fica bonito. Coloca na botinha. Olha só como dá um charme especial. Ao invés de ir lá e comprar uma bota com polaina, você já pode aproveitar aquela malha que iria sem uso pra virar uma polaina, tá? Isso, exatamente. Vamos lá, vamos continuar. Aí nós temos a terceira dica, né, que foi a gente fazer um gorrinho. Então, aqui embaixo tinha um furinho, a gente reaproveitou, cortou. Aí depende da altura, né, da cabeça, é só necessário medir. Esse aqui? Isso. Ah, ele tava aqui. Ele tava aqui, é, ao contrário, a frente dele. Assim. Isso. Aí ela cortou assim, colocou um... Pode ser com cola também, Kim. Um pelinho. Isso. Um pompomzinho. Isso era um chaveiro, isso aqui é um retalho que tinha. Então é só cortar, costurar. Ou colar, onde está costurado pode colar com universal. E pronto, aqui. Virou um gorrinho. Já tem um gorrinho. Ah lá, que fofo. Isso mesmo. Tá de verde pra combinar, né? Gostei. Isso. Agora vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar as dicas. A próxima dica que nós fizemos foi o porta-copo, né, que é pra pessoa levar às vezes pro trabalho, que é esse daqui. Que é esse aqui. Isso. O que foi feito, então? Aqui a gente fez a mesma coisa, ó. Essa é uma malha que não desfia. Cortamos aqui a manga dela, ó. Tá. Foi cortado. Isso. Aí, uma das partes cortadas, a gente fez um bolsinho aqui, ó. Que é onde a gente pode levar uma bolachinha, pôr o próprio chá. Gente, que legal. A parte do caputino, aquele pozinho, sabe? Uma graça. Pode colocar. E aí pode usar no trabalho, né? Ou quem vai sair, né? Às vezes vai pra... Muito dez. Pra malhar, alguma coisa assim. Ainda tem mais uma peça, não tem? Isso. Então, espera aí que eu vou voltar já, já. Ah, tá bom. E você que tá querendo... Ah, eu quero ver de novo, eu quero tirar dúvida com a Thalita. Isso. Ela tá lá no Instagram, Thalita Malca, é com K, tá? Thalita Malca. E mais informações pelo WhatsApp, 19 983199225. Eu volto ali já, já. Agora, vamos voltar aqui na Thalita. Tem mais uma e a gente deixou pro final. Especial. E essa é legal porque é o seguinte, camiseta estragada a gente sempre tem. Sim. Porque é um tal de cair uma água sanitária, às vezes a gente mancha com uma outra coisa, às vezes é um risco, às vezes é um furo. É verdade. Às vezes é uma traça, né? Qualquer coisa. Traça, tem que tomar cuidado. É verdade. Vamos lá. Então, aqui, ó, a gente pegou e cortou uma camiseta em malha, tá vendo? Tá. Ela em malha. Aí, quando você estica, ó... Ela cresce. Ela vai crescendo. O que a gente pode fazer? Ou dobrar e amarrar alguma coisa, usar tipo uma gola, ou então essa ideia mais legal que a gente vai fazer aqui agora, que é fazer o ponto, ó, com o próprio dedo, não precisa de agulha de crochê, nada. Mas peraí. De crochê, nada. Ensina direito. Volta lá. Ah, tá bom. Vai, vamos. Como é que é isso? Vamos lá. Ó, até a Paula tá querendo aprender. Ah, então vamos lá. Vai devagarzinho. Ó, tem um ezinho aqui, tá vendo? Tá. Vou pra baixo, pra cima. Novamente. Peraí, deixa eu ver, vou pegar desse lado aqui. Se eu não conseguir, o povo em casa não vai conseguir. Fez um ezinho. Um ezinho. Agora, ó, pra baixo, pra cima. Pra baixo aonde? Ó, o ezinho tá ao contrário, seu. Aqui. Eu sou craque de... Isso, aqui. Ah, então, peraí, deixa eu só... Calma, deixa eu mostrar ali, ó. Isso, vai no e. É um e mesmo, igual de escola, assim, tá? Botou o dedo. Agora você vai vir pra cá, porque você é destra, eu sou canhota. Pra baixo. Pra baixo. E agora, pra cima. Calma. Vai com calma, Thalita, vai. Ó, aqui tá o ezinho, certo? Aí, ó. É que eu vou fazer o contrário, porque eu sou canhota. Tá, faz. Aqui tá um e, ó. Aham. Certo, ó. Aí eu venho aqui, ó. Tá. Puxei o e, ó. Aham. Pra baixo, pra cima. E puxo. Tá vendo? De novo, ó. Pra baixo, pra cima. Ah, é como se a gente fosse fazer um crochê com dedo. Isso, como se fosse um crochê com dedo. Peguei. Tá vendo? Aí vai, continua. Pra baixo, pra cima, ó. Pra baixo, pra cima. Então eu vou fazendo ponto, só que um ponto gigante, ó. E aí nisso a gente vai formar ou um colar, ou uma bola, o que você quiser, ó. Que é o que a gente tem de modelinho ali. Gente, que máximo. Tá vendo? Aqui, ó. Eu posso deixar ele mais compridinho e usar como um colar. Posso deixar ele mais curtinho e usar como essas faixas trançadas que tá usando agora. Que eu venho aqui, ó. E posso colocar. Ah, pode colocar. Ah, tipo uma tiara. Maravilhosa. Tipo uma tiara, ó. Fica lindo. Isso. Que ideia genial. Ou então fazer maior e fazer um cinto, por exemplo. E aqui a gente colocou uma aplicaçãozinha, ó. Que é uma florzinha de feltro. Você até pode comprar ela pronta, ó. Aham. Só dobrar mesmo aqui, ó. Não tem segredo. Só enrolando, ó. Tá. Aqui, ó. Vai enrolando. E aí vai fazer essa flor que tá aqui. Vai fazer essa flor, ó. Então aí você aplica com cola mesmo. E se você quiser incrementar um pouquinho mais, você pode colocar as perolinhas, que é o que a gente fez. Tá. E ao invés de deixar aqui como a gente deixou, eu pus uma correntinha. Aí você escolhe. Gente, sensacional. Anotou? Vai seguir a Thalita lá. Thalita Malca no Instagram. 19-983-19-9225. Eu amei. Ai, que bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Show demais, hein, gente? Você viu?